Olá, meninas! Hoje eu vou estar fazendo uma cutilagem do dedão. Já fiz a preparação. Vou começar empurrando essa cutícula. Ó, bastante pelinha. Empurro bem nas laterais. E venho limpando. Passo o palito por baixo da unha. Agora, com o alicatinho 777, eu vou começar a cutilagem. Ó. Começo retirando os maiores excessos, né, que é em volta. Ó, vou chegar mais perto da unha agora. Vou fazer essa voltinha de fora. E agora, eu venho... Puxo aqui bem na lateral, ó. E vou só com a ponta do alicate. Ó. E vou fazendo as laterais. Tiro os excessos por cima também. Vem aqui por dentro na voltinha. Agora, eu vou dar os acabamentos mais por dentro, tá? Ó. Ó, empurrando pra fora essa cutícula. Ó, empurrando pra fora essa cutícula. Puxo aqui e levanto. Vou tirando agora algumas pelinhas que ficaram. Aqui na lateral. Ó. Ó. Bem rente... Bem rente. A unha. Ó. Bem rente... A unha. Tem pelinha aqui dentro ainda, então eu continuo tirando. Vou tirar aqui por cima, na ponta da unha. Pego o algodão e acetono, limpo e finalizo com a base niveladora. Tem umas ondulaçõezinhas na unha, mas eu não posso lixar porque ela já tá bem fininha, tá? Então a gente deixa assim como tá. Aí no caso tem que pegar um esmalte que cubra bem pra tampar essas ondulações. Então meninas, gostaram do nosso vídeo? Se você gostou, dá um like, deixe suas dúvidas e sugestões nos comentários. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho da notificação. Porque daí você vai ser notificado a cada vídeo novo que aparecer. E outra, a gente tem vários cursos de aperfeiçoamento e cursos de iniciantes também. Você que já está na área de manicure e quer se aperfeiçoar ou quer tentar uma outra área, como cabeleireira, por exemplo, temos cursos também, cursos online, onde você aprende todo o passo a passo. Tudo que você precisa saber está dentro do conteúdo do curso. Os nossos cursos também têm certificado válido em território nacional, tá? E não é só cabeleireiro, não. É manicure, pedicure, espaço dos pés, alongamento de fibra, que sou eu que ministro. Então, ficou interessada? Chama no zap abaixo ou entra no link do nosso site. Um beijo e até a próxima.